Então, pessoal, estamos aqui promulgando a Lei 12.173, que teve a iniciativa do deputado Fabrício Gandini, que é uma lei muito importante. Ela efetivamente autoriza o Estado a municipalizar um trecho da rodovia no Aksu. O Estado já está fazendo alguns investimentos, tem outros que precisaram ser feitos. Parabenizar o deputado Gandini pela brilhante iniciativa e a sensibilidade de reconhecer que uma rodovia estadual já faz parte de um território, de uma área urbana, que é Jardim Camburejo. É uma luta antiga da nossa comunidade e a gente vê esse sonho sendo concretizado pelas suas mãos, Fabrício, e pela oportunidade que a gente tem de todos os deputados ter aprovado. Está sendo feito já o recapeamento de toda via, vai entregar o município de forma completa. Considerando ela uma via urbana, que precisa de uma atenção especial para o pedestre, que precisa de uma atenção especial para a pessoa que utiliza o ônibus. Isso tudo é importante, a visão do município, porque quando fica a carga do Estado, é uma visão de rodovia. Nesse momento agora eu estou assinando a promulgação, já autorizando a publicação imediata no nosso diário oficial, com a minha e a sua assinatura. Obrigado.